Oi, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo. E no vídeo de hoje, gente, vamos falar de uma linha que vocês sempre me perguntam. Camila, a linha Cuide-se Bem de Boticário, vale a pena? Qual que eu compro? Qual que é o seu favorito? Então, hoje eu trouxe todos os que eu tenho. E só faltou um pra eu completar a coleção, que inclusive acabei de ver no catálogo, que ele veio pela última vez neste ciclo, que eu nem sei qual que é o ciclo que é. Acho que é o 4 de 2021, não sei. E eu tô com o catálogo aqui em mãos, então todos eles, com exceção de dois, tem ainda disponíveis, né, estão disponíveis no catálogo pra vocês comprarem. E como eu falei, eu só não tenho um de toda a coleção, que é, deixa eu pegar aqui já pra mostrar pra vocês, é o, como ele chama? Castanhita. Eu não tenho castanhita, e aqui ele está no último ciclo, ó. Vou mostrar pra vocês, ele está no último ciclo de venda, que é esse ciclo 4 de 2021. Nos últimos ciclos, né, ele tá sendo vendido por R$54,90. Então, já adianta o preço também pra vocês, gente. Os splashes Quits Ben, da linha Quits Ben de Oboticário, eles variam de R$50 a R$60,00. É óbvio que você pode pegar uma promoção e comprar eles por R$49,90, R$37, R$35,00, como eu já mostrei aqui pra vocês. Tiveram promoções que vocês conseguiam eles por menos de R$27,00, R$25,00, R$20,00. Então, fiquem atentos nas promoções. E sempre que tem uma promoção bombástica, eu trago aqui no canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreva. E vamos lá, vamos falar dos splashes, que é pra isso que estamos aqui. Eu tenho no total 2, 4, 6, 8, 10 splashes, né? A linha inteira de todos os que já surgiram, pelo menos até onde eu sei, tem 11 splashes, porque hoje, atualmente, eu só não tenho um. Então, vamos lá. O último lançado da linha foi esse daqui, o Cuide-se Bem, Boa Noite. É muito importante salientar que os splashes de Boticário, pra mim, são os melhores. Então, assim, em questão de body splash, ninguém, pelo menos nenhuma marca que eu conheça, ganha de Boticário. Eu amo os splashes de Boticário, eu acho que valem super a pena. Tem splashes aqui que tem desempenho de perfume, qualidade mil, então, sim, eu babo o ovo para os splashes de Boticário, porque eu amo. E tem splashes propostas e propostas, né? Tem splashes que são mais calminhos, né? Que a proposta é ser mais calminho, um splash mais suave, mais delicado. E tem splashes aqui que tem desempenho de perfume, que fixa uma vida, que projeta uma vida. E eu vou explicar aos pouquinhos pra vocês. Então, esse daqui foi o último lançado, que é o Boa Noite. E ele tem, sim, ou deveria ter, pelo menos, essa proposta de ser um splash mais suave, mais aconchegante, mais calmo, que é pra você dormir, né? Pra você dormir perfumada. E o que eu achei dele? Eu achei ele com cara de perfumão, mas aquele perfumão... Chique, elegante. Muita gente compara ele a um perfume importado, se eu não me engano. É o Cloé. Eu vou deixar aqui escrito pra vocês na tela. Eu não conheço o Cloé, então eu não posso falar pra vocês se é parecido, se não é parecido. Mas eu achei ele com pegada de perfume chique e elegante, sabe? Aquele perfume pra você ir pra uma reunião de trabalho. Pra você ir pra um jantar, pra não incomodar ninguém. Porque ele tem, sim, essa pegada chique e elegante de perfume. Mas, ao mesmo tempo, ele é suave. Ele é delicado, é um floral super gostoso, calminho, sabe? Então eu gostei muito desse lançamento aqui. Pra dormir também não incomoda. Mas, sim, na minha percepção, ele tem essa pegada mais chique. Outro splash que temos também nesse mesmo caminho olfativo de ser mais calmo e que também está disponível ainda nos catálogos é o Nuvem, gente. E esse daqui já é o meu segundo. Porque eu já acabei com o Nuvem. Eu sou completamente apaixonada nessa fragrância, nesse splash. Eu acho que foi um dos primeiros que eu conheci da linha Cuid-se Bem. Eu conheci, ó, lá atrás. E, meu Deus do céu! Que cheiro é esse aqui, gente? É um cheiro super aconchegante. É como se vocês estivessem nas nuvens mesmo, sabe? Olha esses desenhinhos aqui. É um splash calminho, delicado, suave, que te tranquiliza. Então, eu amo usar ele pra dormir depois de um banho, depois de um dia bem cansativo. Você chega na sua casa e toma aquele banho, aquele banho relaxante. É esse cheirinho aqui que eu gosto de usar depois. Pra borrifar no meu pijama, pra borrifar na minha cama, pra dormir tranquila. Eu acho que ele segue essa proposta, sabe? E muita gente gosta também do Nuvem. Então, super indico pra se você... Se você gosta, né? Dessas pegadas de perfume suave, refrescante, ao mesmo tempo aconchegante, o Nuvem é maravilhoso. Agora vamos para um que tem desempenho de perfume, que fixa demais, que projeta demais. E por ele ser muito forte, algumas pessoas não suportam o cheiro dele. Porque realmente, gente, ele é muito forte. Ele tem uma pegada de limpeza, sabe? E por ele ter essa pegada de limpeza, muita gente compara ele a cheiro de desinfetante. E ele não desgruda de você. Ele gruda e gruda real. Que é esse daqui. O rosa e algodão. Gente, esse cheiro é absurdo de forte. Absurdo. Ele tem muito a pegada das rosas, só que com a característica limpa e ao mesmo tempo marcante do algodão. É um perfume muito marcante. É um splash muito marcante. É um splash que dura, assim, facilmente mais de nove horas na pele. Na roupa só vai sair se você lavar. E eu acho que ele é o único, né? Pelo menos na minha percepção. Ele é o único da linha toda que tem esse desempenho, sabe? Desempenho muito forte. Muito pá, sabe? Cheguei chegando. Inclusive, muita gente não gosta dele. E eu sou completamente apaixonada por esse daqui. Rosa e algodão. Então, é um splash de você dar poucas borrifadas. De você usar pouco. Então, eu tenho certeza que vai demorar muito pra ele acabar. E vale cada centavo, gente. Porque realmente ele tem desempenho de perfume, de perfume importado, que dura, assim, dias. Se você não tomar banho, o cheiro não sai. Então, eu gosto bastante. Só que ele tem essa pegada, assim, de limpeza, de refrescância, né? E muita gente compara ele a cheiro de desinfetante. Porque ele é bem forte. Então, sim, temos as pessoas que amam, como é o meu caso. E tem as pessoas que odeiam, que não conseguem sentir. É um cheiro que muito facilmente você enjoa dele, sabe? Por ele ser bem marcante, bem forte. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E ele também está disponível ainda nos catálogos. Apesar de que alguns splashes aqui, por ter uma pegada um pouquinho mais difícil de agradar, eu acho que logo eles vão ser tirados de linha, né? Pode ser que com o tempo lancem, né? Fragrâncias novas. E esse daqui eu acho que é um bem capaz deles tirarem de linha logo. Tá? O rosa e o algodão. Outro que também ainda está disponível... É o beijinho, gente. Esse daqui que enganou muita gente. Por que que enganou muita gente? Quando falaram que ia lançar um splash de beijinho na linha Coitzy Bay, muita gente imaginou o beijinho doce, sabe? Aquele doce de leite condensado com coco. Muita gente imaginou esse cheiro. Apesar de, né, já tínhamos spoilers da embalagem, que era de passarinho, enfim. Muita gente imaginou que ele seria doce, gourmand. Aquele doce, 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 doce de doer os dentes. Não. Ele é doce? Ele é doce. Porém, ele tem uma floralidade muito gostosa, que eu acho que complementa e ficou ainda até melhor do que nós imaginávamos. E do que nós queríamos. Por quê? Eu acho que se fosse um doce gourmand, né, muito doce, tipo leite condensado com coco, ia ser um pouquinho enjoativo, você não ia conseguir usar ele com tanta frequência, assim, né? Porque tem dias que faz muito calor, tem dias que faz muito frio. O nosso Brasil é meio louco. E esse daqui eu acho um cheiro super versátil. Então, se você quer um splash pra ser versátil, pra você usar durante o dia, durante a tarde, durante a noite, pra você usar pra dormir, pra você usar pra sair, esse daqui é um ótimo splash, que é o Beijinho. Eu acho ele muito versátil. Ele é doce? É doce, sim. Tem um fundinho adoscado. Mas ele também tem flores, né? Tem muitas flores, tem uma floralidade incrível nesse cheiro. Super versátil. Super. E como ele tem esse fundo adocicado, ele vai pra noite, vai pro final de tarde, mas também vai pro dia, pra você usar durante a manhã, ele não vai incomodar, porque tem as flores que dão essa quebrada no doce em exagero. Eu amo esse splash, amo. É um dos meus favoritos da linha Cuide-se Bem. E eu acho que vale a pena, muito a pena, você investir nele, porque realmente ele tem essa proposta de ser versátil. E tem um toque que agrada muito facilmente. Então eu acho que pode ser uma pedida certa até pra presentear, sabe? Se você não sabe se a pessoa gosta de cheiros doces ou cheiros florais, esse daqui tem um pouquinho de tudo. Então vai ser fácil, vai ser bem assertivo. Seguindo pra um bem doce, esse sim, é gurmã, tem vários cheiros que remetem a cheiro de sorvete de morango, cheiro de leite condensado, cheiro de danone, cheiro de leite com morango, enfim. Enfim, é o The Leite Delight. Vocês já veem, né, que é um dos que eu mais uso. Eu uso demais. Esse daqui eu já preciso de backup, porque eu tenho certeza que ele vai acabar. Principalmente agora que estamos chegando no outono e inverno. O que dizer deste cheiro? Esse daqui também, eu acho que depois do Nuvem, foi o segundo que eu conheci da linha Cuide-se Bem. E assim, já conheci o Nuvem e era apaixonada. Quando eu conheci esse daqui, eu coloquei na minha cabeça, meu Deus, eu preciso ter a coleção inteira de Cuide-se Bem de Aboticário. É um cheiro que agrada muitas pessoas, principalmente porque é doce, né? E a maioria das pessoas gostam de adocicados, mas esse daqui é doce, gente. Mas é doce. Chega a ser melado. Chega a ter cheiro de danone, danone de morango, danoninho, sabe? Muita gente sente leite condensado, eu não sinto. É como se fosse uma mistura de leite com morango, de verdade. Inclusive, tem a vaquinha aqui na frente, né? Que já remete ao leite. Tem o nome The Leite Delight. Então, sim, ele tem esse cheiro de leite, mas não de leite condensado, pelo menos na minha percepção. Com um pouquinho, um toquinho lá no fundinho de morango, que você consegue sentir. Eu amo. Amo, amo, amo. É o meu favorito de todos eles. Então, já adianto para vocês que é o meu favorito, sim. Porque eu gosto de cheiros doces. Eu gosto de perfumes doces e gourmands. Esse daqui também dá show de fixação e projeção. Em mim, ele fica muito. Eu durmo com ele, acordo com ele, né? O famoso teste do sono. Ele passou com louvor. É um cheiro que não sai da roupa. Ai, gente, é um cheiro viciante. Se você usar ele junto com o hidratante, então, minha filha... Que delícia. Você vai atrair formigas, vai atrair abelhas, porque realmente é muito doce. Eu já dei de presente também para uma pessoa e ela amou. Então, também acho que é um cheiro fácil de agradar. Algumas pessoas sentem mais facilidade de usar ele durante o inverno, né? Durante o frio. Porque realmente ele é bem doce, pode incomodar algumas pessoas. Mas eu, gente, por ser um splash, né? Apesar dele fixar bastante, né? De sair da roupa só quando você lava. Eu acho que ele não exala tanto, não projeta tanto. Então, ele fica mais aceitável também durante o dia. Eu amo, vou trabalhar com ele direto. Nunca incomodou ninguém. Inclusive, fica um cheiro tão gostoso, gente. Deixa um rastro tão delicioso que vocês não fazem ideia. Recomendo demais, porque ele é meu queridinho. Bom, depois dele, trago para vocês o lavandinha. Lavanda calminho, refrescante, suave. É uma lavanda limpa. Uma lavanda pura. Não é uma das melhores lavandas que eu já senti. Mas é uma lavanda super gostosa. Não tem aquele fundo muito adoscado. Mas não tem aquele fundo muito floral que incomoda. É uma lavanda na medida certa. Como eu falei, não é uma das melhores que eu já senti. Mas tem uma pegada gostosinha, sabe? Aconchegante e calmante também. Então, para quem ama lavanda, ama, assim, é fã de lavanda, gosta de tudo quanto é tipo de lavanda, vai se agradar com esse daqui. Mas, como eu falei, não é uma das melhores lavandas que eu já senti neste mundo, né? Então, tenta experimentar antes esse daqui. Porque também tem uma pegada meio que remete a produto de limpeza. Não sei se é porque eu gosto muito de desinfetante de lavanda. Esse daqui me remete a alguns momentos de desinfetante. Mas é porque tem essa proposta de ser lavanda, de ser refrescante, de ter essa pegada limpa, né? Tenta experimentar esse daqui antes. Mas, no geral, eu gosto bastante também. É um dos que chegou por último aqui. Que eu já usei, não me apaixonei, mas gostei, tá? Seguindo, temos também um que, olha, foi uma relação de amor e ódio. Gente, quando ele chegou aqui, eu não gostei, encostei ele e falei, meu filho, fica aí, porque eu vou demorar a te usar. Depois eu peguei ele pra usar e fiquei apaixonada. Que é o morango e leite, gente. Muita gente também tem essa relação de amor e ódio com ele. Por quê? Quando chegou aqui em casa, eu senti um cheiro tão sintético, tão sintético. Não que ele tinha que ter um cheiro real de quando você mistura o morango com leite. Porque a gente sabe que todas as notas hoje são sintéticas, né? Então, obviamente, ele teria uma pegada sintética. Mas pra mim era tão, 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 que eu fiquei, meu Deus, não vou conseguir usar esse cheiro, esse splash nunca na minha vida. Só que eu sempre falo, não, tipo, chegou, não se desfaz do perfume do splash. Deixa ele um pouquinho encostadinho, deixa ele ali descansar, repensa, né? E depois de um tempo volta a usar, porque pode ser que seja paixão. Então, muita gente já falou também que aconteceu isso, que de primeiro momento não gostou de certo perfume. Depois, quando foi usar, se apaixonou. E eu recomendo, gente, porque eu deixei ele, eu acho que eu fiquei sem usar ele uns quatro meses pra mais. E quando eu peguei ele pra usar de novo, meu Deus do céu, foi paixão. Paixão que eu queria usar todos os dias, toda semana. E ele apareceu muito nos usados da semana. E era um cheiro também que eu queria usar com tudo quanto é tipo de hidratante. Ai, recomendo demais, recomendo. Mas, assim, também é um cheiro que eu acho que você deve conhecer antes de comprar, tentar pegar alguma amostra, ir na loja. Eu sei que tá difícil, né, com tudo que tá acontecendo. Mas, assim, se você não gosta de cheiro sintético, principalmente morango, que tende a enjoar também, conhece primeiro. Espera passar tudo que a gente tá vivendo e depois vai lá conhecer. Mas, eu gostei demais, gente. Gosto demais, né? De primeiro momento eu não gostei, mas hoje eu aprendi a gostar. É um cheiro também bem doce. Só que com uma pegada sintética, um morango sintético, você consegue sentir aquele meio que cheirinho de xarope? Você consegue sentir. Mas, misturando ali com um hidratante, um hidratante docinho, até o hidratante do deleite, gente, fica perfeito, maravilhoso. Então, hoje eu amo esse daqui, morango e leite. Pra finalizados que estão disponíveis no catálogo, eu trouxe pra vocês aqui, e tenho e também gosto bastante, o sol e água fresca. Ele foi lançado, se eu não me engano, no final de 2019 ou no começo de 2020, alguma coisa parecida com isso. Ai, e é bem esse nome, gente. Você sente o cheiro dele? Você se imagina numa praia, rodeada de mar, aquela areia quentinha, um coco, uma água de coco bem gelada. Nossa, gente, é muito cheiro de verão, é muito cheiro de verão. Socorro, senhor, que saudade de uma praia. Esse daqui muita gente comparou ele com o Olímpia, que tinha essa pegada do salgadinho, sabe? Salgadinho do mar, da pegada de sal. Eu não acho ele parecido. Esse daqui também é muito forte, muito forte, muito forte. Nossa, esse daqui é bem potente. Ai, é uma delícia. Delícia, delícia, delícia. Refrescante, sim, mas também é doce. Tem essa pegada docinha no final, e em alguns momentos que eu usei ele, me deu um pouquinho de dor de cabeça. Ele é um pouquinho enjoativo, então tem que ter um pouquinho de cautela pra usar ele, porque ele é bem forte. Bem forte. Mas é como se você estivesse numa praia. Gente, é muito surreal. A sensação que ele te causa, sabe? Ele é doce, mas ao mesmo tempo ele é refrescante. É bem engraçado. Eu gosto bastante desse daqui, e eu acho que ele agrada também facilmente. Não tem nenhuma pegada um pouco mais enjoativa. É óbvio que você tem que usar um pouquinho, dosar nas borrifadas, porque ele tem sim essa pegada, e se você usar em exagero, ele fica enjoativo. Mas no geral eu acho que ele agrada, tá? E os dois últimos que eu deixei pra mostrar aqui pra vocês, são dois que já saíram de linha. Um, eu comprei ele no catálogo quando ele voltou. Era um splash que tinha muito tempo, ele foi tirado de linha, e aí chegou uma época, acho que o ano passado mesmo, ele voltou pra linha da linha Cuide-se Bem, e eu comprei e amei. Não sei porque é que o Boticário tirou ele de linha. Que é esse daqui, o Jardim de Sol. E o que também foi descontinuado é o Caramelito, que eu amo. Gente, eu amo esse cheiro, e eu vou explicar pra vocês porquê. Vou falar primeiro do Jardim de Sol. É um cheiro muito, muito, muito agradável. Gente, que delícia. É como se você estivesse rodeada de flores com aquele fundinho cremoso e adoscado. Flores doces, nem sei se existe. Mas é como se fosse, sim, um jardim cheio de flores com uma pegada adoscadinha no fundo. Nossa, que delícia. É um cheiro alegre, sabe? Um splash alegre pra final de tarde, pra você sair com um vestidinho, aquele ventinho que refresca. É esse tipo de cheiro que eu sinto aqui. Você viaja nele. Eu acho ele super agradável. Esse fundinho mais adoscado, acredito que venha de frutas, né? Frutas suculentas. Eu amo esse splash. Apesar de não usar muito, eu gosto demais dele. E eu recomendo, se ele voltar, recomendo que vocês conheçam. E o Caramelito, gente... Também, quando chegou aqui, eu não gostei muito. Porque ele tem uma pegada meio que... Não é doce, mas também não é amadeirado. Eu consigo sentir um negocinho amadeirado aqui. Porque quando a gente vê Caramelito, já remete a bala, a açúcar queimado. E não é o que eu sinto. Não é as minhas impressões sobre ele. É um cheiro, como eu falei pra vocês, doce, né? Eu sinto ele doce, sim. Só que não é, de maneira nenhuma, um doce gourmand, na minha percepção. E eu sinto um finalzinho amadeirado. Que eu não sei de onde vem. Ele é muito gostoso. Gente, esse daqui, olha. Eu uso com dó. Com dó. Porque como ele já foi tirado de linha, eu não me vejo sem ele. Eu sei que eu não vou conseguir comprar de novo. Então, eu uso com dó. Eu uso bem pouco mesmo. Eu gosto de ficar sentindo. Eu coleciono perfumes. Então, eu nunca deixo acabar 100% o perfume. E, meu Deus, que delícia. Eu acho eles por unissex, sabe? Dá pra homens e mulheres usar. Se os homens gostam de pegadas mais adocicadas, sabe? Esse daqui é perfeito. Porque, sim, ele tem esse docinho, mas não é um doce gourmand. E, ao mesmo tempo, ele tem essa amadeirada, esse perfume imponente, sabe? Esse cheiro imponente. Não acho ele nada bobinho, apesar do nome, né? Caramelito. Não acho ele nada bobinho. E esses são todos os splashes que eu tenho, gente. Todos, todos, todos. Só faltou mesmo castanhita, que eu acho que eu vou pedir e não sei ainda. E, assim, qual que eu mais gosto de todos eles, né? Já falei pra vocês que o meu favorito é o da Leite Delight. Depois vem... Ai, é tão difícil. Mas vem o Nuvem. Aí, gosto também desse daqui, que pra mim é perfumão, super chique e elegante. Gosto do beijinho. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Aí vem morango e leite. Ai, enfim, gente. É tão difícil fazer um ranking. Mas eu vou aqui, né, ranquear os meus top 3. O meu top 3. Primeiro, o da Leite Delight. Segundo. Aí o Nuvem. O Nuvem é meu segundo. E o terceiro... Que difícil, meu Deus. Socorro, Senhor. Terceiro. Vou colocar morango e leite. Que eu sou completamente apaixonada também. Aprendi a gostar com o tempo. Então, esse foi o vídeo. Quero muito que vocês comentem aqui embaixo. Qual é o seu favorito da linha Quitsi Band ao Boticário? Que eu quero muito saber. Coloca aqui se você conhece o Castanhito. O que você acha dele. Se vale a pena adquirir ou não também. Quero saber. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.